E aí galera, o que eu ia falar é o Pietro, e esse é o meu que ficou mais lindo aqui pra vocês, só que eu te ganho, é o Maurício não tá aqui, porque ele foi, ele tava na casa dele, então, é, é, agora esse é um vídeo, é, só eu que deu, foi conhecer mais um vídeo, e o Maurício, uau, e, ó galera, vou falar assim, fazer assim, 3, 2, 1, já, aí vocês deixam o like bem rápido, E aí, pode ser, então vai, 3, 2, 1, e, já, deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho, então, tome galera, então, vamos lá fazer mais coisas, né, vamos lá fazer mais coisas, então, vamos lá, mano, mano, que eu fiz, mano, tchau,